Alô Bebel, Bebel minha filha, estamos no restaurante que eu ouço só Pra gente dar uma tira aqui que eu tô vendo, Bebel Eu fui embora, eu sou de chinês, uma coisa droga E eu vou ter que desligar, acho que Graub tá me chamando Ah, Graub, outra mãe, outra mãe do palito de dente, Graub Nossa, lá no Japão, fio dental, eu só acordo, Bebel Ah, assim ele tá sabendo lidar com o pauzinho Oh, do olho japonês Ih, conhece o seu chão do meu rio Se eu tô me acatando, eu só tô surto de toda a lenda Ah, tá no chão Ah, tá no chão Ah, tá no chão Se eu não falo é tipo ele não, hein Tô com a sua chance de eu troco, mas só sai te encarar Tem problema, titia, cadquiri-la meu tem Só me falta, Bebel O que que é? Tô com a sua chance de eu trocar